Vamos lá galera, chegou a hora de revelar quem foram os vencedores daquele vídeo Facas de graça, tô nem aí Pra quem não viu o vídeo, eu basicamente sorteei 7 fucking facas e 1 luva Eram pra ser 8 facas, acontece que eu não consegui tirar uma faquinha e eu retirar uma luva mesmo, enfim Pra participar do sorteio daquele vídeo, as pessoas tinham que dar like no vídeo, se inscrever no canal Tirar uma print e mandar pra mim lá no Insta E também, algumas facas eu destinei exclusivamente para as pessoas que utilizam o meu POM no CSGO.net No caso, o POMDOG28 Naquele vídeo eu disse também que caso não batêssemos 20 mil likes, eu iria trazer uma segunda parte desse vídeo Acontece que vocês bateram não só 20 mil likes, como 33 mil Não tem o que fazer, não tem pra onde fugir Em breve, uma segunda parte desse vídeo E agora, vamos revelar os vencedores e eu quero mostrar também pra vocês Que aqui no canal não tem sorteio fake, irmão É tudo organizado, eu pago um cara pra organizar todos os meus sorteios No caso é o Perri Se você tem alguma dúvida sobre algum sorteio meu, tira essa dúvida com o Perri O arroba dele é arrobajoamperri no Instagram Aqui basicamente, ele coloca a data do vídeo Qual vídeo Coloca o item que foi sorteado O arroba do vencedor no Instagram Cole o trade link da pessoa Tudo que está em verde aqui já foi enviado Que está em amarelo, quer dizer que ainda está pendente Ou seja, falta enviar o item ainda E aquele único vermelho é que o cara se fudeu, mano Se fudeu por quê? Ou tem perfil privado e não quis exprivar Tá envolvendo pra resolver o problema Enfim, não é à toa que a pessoa se fode Temos esses outros sorteios aqui Que estão pendentes, né? Ele só não atualizou a cor amarela E temos esses em azul Que são exclusivos daquele vídeo Facas de graça também aí Então no caso, vocês estão vendo aqui os arrobas dos vencedores E o trade link Bruno Marques Caio Adriano E de Aragal Sei lá o quê Utilizaram o cupom DOG28 Lá no PS BluNet E irão ganhar, respectivamente Uma Butterfly Graduate Safari Uma Estileto Slaughter E uma Falcon Aquecimento de Aço Então, ó Vamos enviar aqui Deixa eu enviar aqui a Butterfly Do Bruno Beleza Caio Adriano Caio Estileto Estileto aqui pro Caio Adriano O de Aragal Sei lá o quê A Falcon Uma Falcon Aquecimento de Aço Temos aqui o Christopher Que além de utilizar os meus pontos do sucesso do GolNet Ele deu like no vídeo Se inscrevendo no canal E mandou a print Então vamos aqui mandar o item pro Christopher Que é essa baionetinha O Costelinha Vai de Shadow Doggers O Hugo Witts Vai de Canivete Falcon E esse mano aqui Vai levar a luva, né? Tava lá como like Mas na real foi uma parada de código Então Já vou confirmar tudo aqui no celular pra vocês E é isso aí, rapaziada F5 Todas as facas prometidas E a luva Foram enviadas Mano Tapa na cara De quem enche o saco Falando que os sorteios São fakes Mostrei A planilha Sem censurar nada Só o roubo do cara que se fudeu Pra que ninguém vai lá zoar ele Enfim Mostrei, né? A planilha toda pra vocês Como é a organização Quem que organiza Então, mano Não tenho o que me esconder Os sorteios aqui no canal Porque esses sets são reais E mano Isso que eu fiz aqui De sortear sete facas E uma luva Em um outro canal Aqui no Brasil faz Por isso que eu digo Participem dos sorteios Utilizem os meus cupons No CSGO.net E um dia Sua hora de ganhar uma skin E o cachorro não vai chegar Deixa eu esconder esse item aqui Porque eu não quero que a galera saiba Vou colocar na Stonk Zoom Beleza, fechou Porque é um item secreto Então vamos deixar quieto Muita gente me pergunta Se é possível ganhar skins De forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream Do John Peter E farmar seus Petersons Petersons nada mais é Do que coins Que você pode utilizar Para comprar skins Na lojinha na live do John A loja é recheada De skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso Você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons Na própria live Retirar skins Por um preço justo E é por isso que eu estou Dando essa caldo pra vocês Rapaziada JohnPeterTV Link na descrição Não perde essa oportunidade CSGO.net Todo mundo sabe É o melhor site Para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Mais uma vez atualizamos O cupom rapaziada Então agora É DOG29 E DOG30 Sim Pode escolher entre esses dois cupons Lembrando que você pode Depositar por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A CSGO.net Link na descrição Boa sorte Utilizou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram Fechou? Vai que recebe uma skin Com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Me chamo 337 Pra quem não me conhece Me chamo Rian E é o seguinte rapaziada Mais um vídeo sobre o mundo Das skins E o vídeo de hoje É um vídeo muito bom Principalmente aí Pra vocês Que sonham em ter skins legais Kits legais Mas não querem gastar Muito É mais de 300 reais Mano Sei que Eu sou um dos maiores Culpados disso Mas é fato Quando se fala em kit de faca e luva Todo mundo pensa Que é necessário ter muita grana Eu sei Kit de faca e luva Nunca é barato Tá ligado? Porque a faca mais barata do CS Não custa menos de 200 reais Talvez Com uma luva então Você vai gastar aí De 400 a 500 Não Acho que 500 500 é o mínimo assim Mas muitos acham Que nesse caso De você ter que comprar Os itens mais baratos Você vai ter que se submeter A ter os mais feios E não é verdade Por que eu digo Que isso é culpa minha? Porque todos os kits Que eu mostrei aqui De faca e luva Sempre são kits caríssimos Então por exemplo O kit da minha M9 Safira Com essa Pandora Custa tipo Mais de 7 mil dólares Então Mano Tamo falando aí De quase Ou até mais Que 40 mil reais Esse rosa Por exemplo Da luva Vício Minimal Air Com a caramba De feito 100% Também mano Muito caro 4 mil dólares Pelo menos Mais de 20 pontos Então É culpa minha Eu sempre montei kits Extremamente caros E talvez por conta disso As pessoas acham que Para ter um kit legal De faca e luva É necessário gastar muito E mano Não 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 é Eu estarei mostrando Para vocês isso E não vou estar mostrando Tipo Ah compra aqui Que é mais barato Não Não é um vídeo Com princípio de divulgar Uma loja que você vai pagar Mais barato Não Realmente vou mostrar Skins de luvas e facas Que são bonitas Baratas E combina perfeitamente Mesmo que Não sejam skins Tão legais O resultado do conjunto final Fica fenomenal Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui Ultrapassar 20 mil likes Em 24 horas Dos kits que eu irei mostrar aqui Eu sorteio literalmente O que vocês quiserem Então comenta aí Depois que vocês verem Todos os kits Qual você achou mais top E qual você gostaria Que eu sorteasse aqui no canal Mas o sorteio só acontece Caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes Então assiste o vídeo até o final Deixa o like E comenta aí Rapaziada Para esse vídeo Eu usei como fonte de pesquisa Um vídeo do canal HS Top E um vídeo do canal Stars Além de utilizar o vídeo Desses dois canais Como fonte de pesquisa Eu também Irei utilizar Cenas Dos vídeos deles Para representar Aqui pra vocês Vamos lá rapaziada Começando aqui Falando da faca Safari Mesh Tipo O pessoal até usa Essa skin como piada Ah Expectativa Dragon Ball Realidade A WP Safari Mesh E realmente É uma skin Não tão legal Eu pelo menos Não gosto muito Mas Essa faquinha Com uma luva Hidra Manguesal A combinação Fica perfeita Mano Você está duvidando? Então olha aí Se a combinação Ficar muito legal Você pode por exemplo Pegar uma Shadow Doggers Safari Mesh Que em Factory New Você vai pagar Menos de 80 dólares E uma Hydra Glove Field Test Por exemplo Você consegue ali Por 100 dólares Ou um pouquinho menos Ou seja O kit aí De 150 dólares Valor De uma faca cara Tá ligado? Ao invés de uma faca cara Você vai ter uma luva E uma faca Que iluminam perfeitamente Fica o cacau do cachorro Para quem tem um pouco Mais de grana Para investir Podemos falar de Doppler E muitos acham Que para fazer um kit fenomenal É necessário ter uma Doppler Sephira Uma Doppler Ruby Uma Doppler Black Pearl Que são extremamente caras Tá ligado? Todas essas que eu citei Custam de 1.500 Até 7.000 dólares Mas Pegando uma Doppler comum Phase 4 Por exemplo Que tem bastante azul Ou até uma Phase 3 Não tem problema E a combinando Com uma Moto Globes Polygon Fica muito lindo Tipo Combina mais até Do que a Pandora Com a Safira Por exemplo Se fica mais bonito Eu não sei Mas combina mais A Polygon é uma luva Azul com preto Então você pode Pega uma Betascare Ela terá um azul Menos brilhante Mas ainda assim Terá um azul legal Que é essa daí Que vocês estão vendo Na tela E Skin Doppler Você pode pegar uma Gutsch Uma Shadow Daggers Por exemplo Que serão mais baratas Você consegue aí Por menos de 500 reais Agora se você tem Um pouco mais de grana Tem a Flip Que é muito boa O que eu aconselho mesmo É se possível Pegar uma Phase 4 Mas a Phase 3 Também vai combinar perfeitamente E vai ficar muito legal Voltando a falar De facas baratas Quem conhece A Black Laminate É uma skin Que só muda o brilho Então tipo A Factory New E a Betascare São praticamente iguais Tá ligado A diferença É que a Betascare É mais escura Enquanto a Factory New É um pouco mais brilhante Tem um pouco mais de reflexo Mas Muitas pessoas preferem Até a Betascare E é uma faca Que combina muito Com a luva Boom Essa luvinha aí Que vocês estão vendo Na tela Que você consegue Uma em Betascare Por mais ou menos 120 dólares Ou até menos E mano Como eu disse A faca A Black Laminate Você pode pegar Uma Betascare Sem medo Pode até pegar Uma facinha mais legal Uma baioneta Por exemplo Uma baioneta Black Laminate Betascare Você encontra Por cerca de 200 dólares Pesquisando bem Até menos Então tá em um kit fenomenal E mano Na minha opinião Essa faca é da hora Tá ligado Com essa luva Fica mais legal ainda Mano Agora eu vou falar Uma coisa pra vocês Que me surpreendeu Tipo Essa luva aqui Que eu vou falar Eu odiava ela Tá ligado Pra mim não tinha Graça nenhuma Mas Depois que eu vi ela Junto com essa faca Mudei de opinião Ela é uma merda Mas com essa faca Ela fica muito louca Que é a famosa luva De silver tape Inclusive Se você tá vendo O vídeo até aqui Comenta aí Silver tape Só comenta aí Tô falando Dessa luvinha aqui A fita adesiva Eu falei silver tape E o nome dela É fita adesiva Não é à toa Mano Literalmente O cara pegou Um rolo De fita adesiva E passou na mão Enfim Essa luva aqui Combina muito Com a faca Blue Steel Ali em fio de testes Por quê? Ela não estará tão escura E combinará demais Com essa luva Tá adividando Então olha isso aqui Inclusive Eu queria muito Sortear esse kit Pra vocês Então vamos lá Bater 21 likes Que se vocês comentarem muito Eu posso sortear esse Ou algum outro Que vocês prefiram aí Fora que Tem algumas facas Que sua skin Também existe Pra luva Como por exemplo A skin aquecimento de aço Qualquer faca aquecimento de aço Vai ficar muito bem Com a luva aquecimento de aço Mas aí estamos falando De um tipo de skin Um pouco mais cara Mas tem outro skin Um pouco mais barato Que também existe Pra faca e luva E que juntas Ficam fenomenais Eu tô falando da skin Forest D-D-P-A-T E caso você não queira Combinar essa skin De faca Com essa mesma skin De luva Tem outras combinações Como por exemplo Uma luva de faixas Spruce D-D-P-A-T Essa última luva Que eu citei Você consegue Uma Fude Tested Por exemplo Por cerca de 110 dólares Já a luva Forest D-D-P-A-T Você consegue aí Por menos de 100 dólares Cerca de 90 E uma Huntman Por exemplo Fora de D-D-P-A-T Você consegue Por menos de 100 dólares Também Se você quiser pesquisar Outra faca Um outro valor de faca Que você gosta demais Eu te garanto também Que você não vai pagar Muito caro Porque é uma skin barata E combina demais Com essas luvas Que você tem E pra finalizar Uma outra combinação Que eu acho muito top São de facas Scorched Com essa luva aqui A luva picada de cobra Que mano Eu não sou muito fã Dessa luva Mas eu tenho que confessar Que com facas Scorched Fica um bagulho legal Você pode combinar também Por exemplo Com as facas Black Laminate Tô falando aqui da faca Scorched Porque é mais uma faca Que suas skins são baratas Então por exemplo Uma Ursus Scorched Você consegue Uma foodtested Como essa que você Tá vendo na tela Por menos de 100 dólares E aquela luva Por cerca de 150 dólares Então tá aí Um kit legal De valor acessível Lembrando que existem Diversas outras combinações Eu mostrei aqui As que na minha opinião Combinam mais Porém existem diversas outras Que eu gosto muito também Então caso esse vídeo Tenha um feedback muito bom Eu gravo uma parte 2 Eu acho que é um tipo De vídeo top mano Porque eu sei que a maioria De vocês não tem tanta grana Assim pra gastar com skins Vou falar aqui no final Porque senão muitas pessoas Vão achar que meu intuito Aqui não é ajudar E sim conseguir retorno Pra patrocinador Mas é importante falar Que por exemplo Na Blake Store Você consegue todas Essas skins Por um valor Muito abaixo de mercado Então vale a pena Dar uma conferida Com o cachorro Sua compra ficou um pouco Mais barata E você também pode tentar Ganhar essas skins Lá na live stream Do John Peter Você soma pontos Obviamente que tem Que ter paciência Tem que assistir A live do cara Com frequência Pra somar os pontos E com o tempo Conseguir retirar algumas facas É possível E é uma forma 100% gratuita Você só vai gastar O seu tempo E é isso aí rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Temos dois vídeos Um às 14 Outro às 19h Então se inscreva Ative o sininho Passa aqui todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Muito obrigado Pra quem chegou até o final Eu e o João Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau